A CIDADE NO BRASIL Deixei-a lá na ribeira, meu menino Jesus Está em cima de uma pedrinha Oh meu menino Jesus, meu menino Jesus Deixa-me chegar à festa Para comer o que eu amo, meu menino Jesus Deitar fora o que não presta Os soldados me pediram, meu menino Jesus Para eu vir aqui cantar Se eles voltarem à terra, meu menino Jesus Também eu venho adorar Oh meu menino Jesus Meu menino Jesus Quando chegas até foge E este abençoar a oficina, meu menino Jesus A oficina do Carlos Jorge E este abençoar a oficina, meu menino Jesus